O Santos está focado apenas no Brasileirão Série A, mas mesmo assim não tem conseguido emplacar uma sequência positiva para respirar mais aliviado na competição organizada pela CBF. Fábio Carilli, Fabián Bustos, Lisca, isso sem contar os interinos Marcelo Fernandes e Orlando Ribeiro, são alguns dos nomes que passaram recentemente pela Comissão Técnica do Peixe. Lisca acabou sendo contratado como tapão para substituir Bustos, mas não aguentou muito no cargo. Demitido, ele assumiu o Havaí e, no último final de semana, levou o time da ressacada ao triunfo por 1 a 0 para cima do Atlético Minas Gerais, atual campeão brasileiro. Sem o ex-esporte, a preferência da diretoria para assumir foi Orlando Ribeiro, que é alvo de comentários disparados por torcedores nas redes sociais. Uma ala da torcida acredita que a alta cúpula do alvinegro praiano deveria, ao invés de contratar um gringo, meia boca, ou brasileiro que não tenha costa larga para sustentar o Rojão, investir no Fico, de Orlando no cargo até o final desta temporada. Como o assunto não é unanimidade, o tema gera controvérsia e assusta quem está do outro lado dessa linha de raciocínio, na expectativa que uma grande contratação para treinador ainda possa ser Andres Rueda. Na noite desta terça-feira, 20, às 9h30 da noite, é a vez do alvinegro receber o Atlético Paranaense, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O cap vem de empate em 2x2 frente ao Cuiabá, na Arena da Baixada, e tenta se firmar na luta pelo G4, visto que ainda não tem classificação garantida para Libertadores do ano que vem. A ver como o SFC irá se comportar, principalmente porque este pode ser um divisor de águas para que a direção tome uma atitude final.